Todo mundo quer alcançar o objetivo com a guitarra, todo mundo quer tocar logo aquele arpejo, todo mundo quer resolver a questão da velocidade, mas pra que encurtar caminho se não vai conseguir chegar lá? Oi, eu sou o Daniel Chermou e este é o Guitarra Pra Tudo de hoje. E aí, galera, beleza? É o seguinte, é um puxão de orelha, assim, até pra mim, que às vezes quero fazer alguma coisa e não tenho paciência de seguir no caminho que deve ser seguido. Eu aprendi, estou aprendendo que esse não é o melhor caminho. Não tem, na verdade, como encurtar caminhos na música. Por exemplo, eu tenho que aprender a escala maior. Como é que eu vou fazer pra aprender a escala maior? Obviamente, eu tenho que conhecer o braço, eu tenho o que mais? Eu tenho que entender a fórmula da escala, fórmula da escala. Depois eu tenho o que mais? Memorizar todas as tonalidades. Depois o que mais? Eu tenho o que? Aplicar técnica, técnicas. Depois o que mais? Mais um monte de coisa que não tenho como ficar fugindo desse caminho. E isso vai ser aplicado, esse pensamento de seguir o caminho que deve ser seguido, vai acontecer pra todos os assuntos que tu estudares em música, todos os assuntos que tu estudares na guitarra. Não tem como encurtar caminho. Se eu não consigo executar uma música igual como a gente escutou, ou como ela deve ser executada, o que eu devo fazer? Eu tenho que treinar. Treino um pedaço hoje, treino um pedaço amanhã, treino um pedaço depois de amanhã, e por aí vai. Não acontece milagre na música. Não existe isso de cair do céu, da pessoa nascer com aquela habilidade de tocar aquela música complicada. A pessoa pode nascer com uma aptidão natural, mas ela não nasce com habilidade. Habilidade adquirida. Não é porque o fulano de tal passou uma semana pra aprender 50 mil tópicos de guitarra, que ele não teve que sentar na cadeira pra estudar. Ele teve que sentar, pegar o instrumento, estudar, pegar papel, escrever, fazer harmonia e tal. Tudo bem que ele aprendeu mais rápido do que a maior parte da população, digamos assim. Mas ele teve que seguir aquele caminho. Impossível não seguir. Não tem jeito. Não importa a velocidade que tu vais adquirir o conhecimento. Cada um tem a sua velocidade, mas não tem como encurtar caminho. Então, a dica de hoje é estuda o que deve ser estudado. Pratica o que deve ser praticado. Agora, cuidado com os maus professores, cuidado com os maus cursos. Porque isso daí pode te atrapalhar. O assunto aqui não é isso, não foi isso que eu quis falar, né? Na verdade. Mas, como eu sei que tem muitos maus professores e muitos maus profissionais ensinando, ensinando de forma errada, acontece que te ajuda a piorar a situação. Por exemplo, alunos que têm dado aula e... Vou dar um exemplo real. Um aluno aprendeu tríade, mas ele não sabia que aquilo era tríade. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Simplesmente, ele estava repetindo uma coisa que o professor mandou ele fazer. E é muito feio isso daí. Muito errado. Ou seja, isso daí estava atrapalhando ele de seguir com uma velocidade maior naquele caminho. O caminho não estava errado, mas foi mal apresentado, digamos assim. É como andar e ter que ir para uma cidade e pegar uma estrada qualquer sem saber para onde ela vai te levar. Ou seja, você precisa de um mapa. O mapa te ajuda. É a mesma coisa aqui. Existe um quadro geral para a música. E a gente tem que saber os atalhos. Então, assim, não encurte caminhos. Segue o que tem que ser seguido, que aí tu vais com certeza atingir os teus objetivos e alcançar o sucesso no teu instrumento. É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.